Se volta ao mundo dos bingos, agora peguem uma pá e comecem a cavar. Vamos, cavem, cavem, vamos! Vamos, ferramentas! Olha pra baixo! Levanta, meu bem. Você é a coisinha mais linda que eu já vi. Não me toque sua coisa nojenta! Muito bem. Me dá um beijinho. Temos manos para você, coisinha. Vamos cavar mais depressa, seus idiotas. Temos um trabalho a fazer. Um batedor se aproxima. Pega o cavalo dele! Levante-se. Meu Lorde, um exército de mortos junta-se na floresta. Aproxima-se do castelo. A que distância é daqui? Dois dias de viagem. Então os alados são apenas os primeiros. É melhor deixar este lugar o mais rápido possível. Estaremos a salvo nas montanhas. Sim, e as montanhas precisamos fugir. Está escrito, Arthur. Estava na profecia. Eles vão pegar nossas almas. Eu não tenho medo! Cada uma de nossas almas. Eu quero morrer! Já chega! Vão em frente e fujam! Corram para a casa da mamãe! Eu... Eu cansei de fugir!